Não era pra ser Assim, mas quando você chega perto de mim Acontece, eu não sei explicar Me bate aquela vontade, aquela vontade A gente agarra, começa a dançar Nos ambientes e fora é guardente, não dá pra parar de queimar A gente amarra, não dá pra negar O escuro no claro começa no carro e já sei onde vai parar É só beber, ficar, beber, ficar Eu vou beber e ficar, beber e ficar É só beber, ficar, beber, ficar Eu vou beber e ficar, beber e ficar Não era pra ser assim, mas quando você chega perto de mim Acontece, eu não sei explicar, me bate aquela vontade, aquela vontade A gente se agarra, começa a dançar, nos ambientes, se for água ardente, não dá pra parar de queimar A gente se amarra, não dá pra negar, no escuro, no claro, começa no carro, já sei onde vai parar É só beber, ficar, beber, ficar, eu vou beber e ficar, beber e ficar É só beber, ficar, beber e ficar Eu vou beber e ficar, beber e ficar